Na minha vida, né? Eles, eu tenho eles como filhos, né? E eu sou honrada por ser líder deles. Por estar aqui. E a gente não deve negar. Um tempo atrás, eu deveria ter negado Jesus. Porque eu não podia ser mãe. Certo. Eu era estéreo. Certo. Eu era estéreo, eu não podia ser mãe. Um dia a medicina chegou em mim e falou pra mim que eu nunca poderia ser mãe. Que eu tinha o útero infantil. Meu Deus. Entendeu? Se eu quisesse ser mãe, eu teria que adotar. E aí, não foi o que o Senhor traçou pra mim. Se eu tivesse que negar o Senhor, eu tinha que negar do Senhor lá atrás. E eu não neguei. Eu creio que o Deus que pode dar vida. Ele deu filho a Sara. Por que ele não poderia me dar? Certo. Né? E aí, o Senhor fez uma promessa sobre a minha vida. Aí, eu fui no médico. O médico falou que eu não poderia ser mãe. Numa certa igreja, eu fui. E Deus fez uma promessa na minha vida. Falou que me fazia uma mãe de uma nação. Uma árvore frutífera. E assim foi feito. Hoje você tem quantos filhos? Hoje eu tenho quatro filhos. Promessa cumprida. Promessa cumprida. E hoje eu sou avó. Olha isso. Tá dedurando a idade. A avó do Rian. É, a avó do Rian. É, a avó do Rian. Que é neto meu, né? Com o pastor Romano. Sim. Que o meu filho é casado com a filha do pastor Romano. Sim, sim. A Gabriele Romano. Conheço. Né? Então, e hoje o Senhor me fez ser vó, né? Tem um netinho que é maravilhoso. Que eu amo de paixão. É a minha vida. Quem não gosta de... Que a avó que não gosta do neto, né? Ele, o meu neto. É a minha vida, sabe? Isso, né? Então, a gente não tem que negar o Senhor, né? Se o Senhor fez uma promessa na sua vida, seja lá qual for, um chamado pra liderar o jovem, qualquer coisa que o Senhor lançar nas tuas mãos, vai e faz com as forças que o Senhor garante. Ele dá força. Ele garante que vai fazer. E o Senhor me honrou e hoje estou...